Fala pessoal, onde a notícia acontece com certeza. Tendo possível eu sou o parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Creio que estamos quase na reta final, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Relanda aí meu filho. Essa senhora junta apoio de vocês. Vamos lá, eu quero a sua opinião. O que você acha do canal, do nosso conteúdo? Próxima ficha onde continua, demais.radioweb.com.br O link recebido eu já falei, porém vamos reiterar. Demar, virei a ficha. Não, na próxima ficha. Neireine Esperada, um áudio, encosta aí meu filho, recebido antes. Me informando de que no domingo, dia 21 de abril de 2004, encosta aí meu filho, a programação era automática, já que está virando a ficha, vá ou seja, na playlist, o que se dá a entender até então. E que já na segunda-feira, dia 22 de abril de 2004, portanto hoje, no caso, seria ao vivo. Fonte segura, WhatsApp particular, domingo, 11 de abril de 2004, a par, na próxima ficha. Não rola aí meu filho. Tira às 11h02 da manhã. Meu comentário, que eu saiba exclusivo. E sendo a mais nova rádio e web rádio de Ribeirão Preto do que se sabe. Nós já falamos, porém, como vem a informação. É, a informação já estava preparada. Só que é isso sobre a rádio metropolitana, a rádio nova Ribeirão, então atualizou. Vou valor? Fique na bota, com a inventar linda aí. Vou! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Tchau, tchau.